A Moda de Chambachita A Moda de Chambachita Chega-me uma certa hora E as novas vão-se embora E vem a moda linda Chega-me uma certa hora E as novas vão-se embora E chega esta moda linda Mas ainda não percebi Com tanta velha pra aqui Pra que é que querem mais ainda? Mas ainda não percebi Com tanta velha pra aqui E pra que é que querem mais ainda? A velha que já está Que já vê muita gaitada E a Aldema já está Com a gretando da beijada Eu as velhas vou contar E vocês vão desculpar Esta minha brincadeira Eu as velhas vou contar E vocês vão desculpar Esta minha brincadeira A contar eu sou fiel As velhas de São Miguel São feitas a sua das neiras A contar eu sou fiel As velhas de São Miguel Elas são feitas das neiras A tanta velha linda Que eu até já dei a prova Vem lá vá de fim Da parece uma mulher nova A tua avó hoje em dia Está ficando com a mania Que é uma velha mais mongona A tua avó hoje em dia Está ficando com a mania Que é uma velha mais mongona É das velhinhas modernas Gosta de rapar as pernas Também rapava no juna É das velhinhas modernas Gosta de rapar as pernas Também rapava no juna E quando ela se esquece É teu cara com a lhe rinça E aquilo é assim mais parece Uma cabeleira bestiça Tua avó é das medernas Também quer rapar as pernas Até acima ao embíguo Tua avó é das medernas Também quer rapar as pernas Até acima ao embíguo E deixa lá no meio Apenas é o recreio Oh Tiago eu já te digo Ela deixa lá no meio Apenas é o recreio Oh Tiago eu já te digo Escuta amigo querido A cantar eu não te deixo Tá um bigode parecido Aquele que é dano no peixe Meu avô era que veio Trabalhou um ano inteiro Para os lados de água retornei Para os lados de água retornei Meu avô era que veio A tua porta quando meu avô Quando meu avô entrava o teu avô Já velhinho Tua avó Só gritava em terra mais devagarinho Tua avô Tua avó Tua avó Tua avó Tua avó Tua avó Que lhe dava tanta dor A velha foi a mostrar Aquilo tudo para dar A mostrou tudo ao doutor A velha para consumar Ela se quis a mostrar A mostrou tudo ao doutor Diz-lhe por favor Diga-me se estou pisando Diz-lhe senhor doutor O meu cheque não está consulando Tua avó está tão gorda Como papas, como a surda Rolos de carne com pão Tua avó está tão gorda Como papas e a surda Rolos de carne com pão Como que se espinaves Como cagarros e milhaves Cadela e como cão Como que se espinaves Cagarros e milhaves Como cadela e como cão Ela é daquelas velhinhas Por da fora de normal Ela tem umas faminhas Parece uma cama de casal A tua avó é magra Derivado à viagra Que é velha vai tomando Meu avó a convidou E também lhe calhou Um dia foi apertando Meu avó a convidou E aí lhe calhou Ele lhe foi apertando E fizeram um derriço Mesmo no lado da porta Que é velha vai tomando Que é velha vai tomando Minha avó a convidou Minha avó a convidou Per um dia foi apertando Minha avó a convidou E contou-se a noel Lá da casa da Rubeira A velha muito pouco doel E contou-se a noel Lá da casa da Rubeira A velha não se escada Ela teve o seu intuito A garanjo-lhe uma frota Porque ele me caga muito Muito que a velha sorria Porque o bicho batia Na pelada de um velhinho Muito que teu avô sorria Porque o bicho batia Na pelada de um velhinho Diz ela foste uma outra hora Nos tempos já passou Tu vai bebendo agora Porque o bacalhau te deixou O papel é um artista Que já saiu na revista No jornal de televisão O papel é um artista Que já saiu na revista No jornal de televisão Mas para aí anda um boate Até já vi o retrato Da sua nova paixão Mas para aí anda um boate Até já vi o retrato Da sua nova paixão Ele é um pobre coitado Anda no mau caminho O papel anda amengado Ali com o pau no pedrinho Ainda vou me apanhar Com a fama mesmo sem ir para a cama E deite-me com mulheres Mas estás aqui presente Olha, tu estás ciumento E deite-o se tu quiseres Eu faço-te a vida preta Por isso vi pôr os caminhos Aqui olha o greta Também é amigo do bozinho E o pau no pedrinho E o pau no conto Que com este sedete Mas teve tanta agonia O pau no conto Que com este sedete Mas sofri tanta agonia Tanto que ele chorava Porque o papel ainda não dava Aquilo que o pau no cria Mas tanto que ele chorava Porque o papel ainda não dava Aquilo que o pau no cria Ele diz que ele já não puxa E ele já vê de ser porquê Porque tem a saca, a bucha E a ponta já nem se vê Olha, minha qualidade Quantos cigares a minha idade Tu vais te ver com o moé Olha, minha qualidade Quantos cigares a minha idade Tiago, feche com o moé Porque aqui ninguém puxa Olha que a carne muxa Nem sentada, nem de pé Olha que aqui não puxa Porque a carne muxa Nem sentada, nem de pé Talvez tu tens razão Essa cantiga foi fraca Então passa aqui a mão Só para te dizer saca Isso é dos trapaceiros Onde é metido com os sapateiros É uma boca ruim Este é dos trapaceiros Onde é metido com os sapateiros Ele é um bicho ruim Mas já vi que és daqueles O que tu dás a eles Não me queiras dar a mim Mas este amigo é daqueles O que tu dás a eles Não me queiras dar a mim Não valhes uma pataca E eu digo Já quem se abanda Tu vai dar essa saca Mas eu ouro Ai que te parto A última que eu faço A todos deixo um abraço Que era a nova levelinha Mas antes de ter saída Tu vais tirar a medida A saca e a pombinha Mas antes de ter saída Tu vais tirar a medida A saca e a pombinha Que é para veres a razão Quietinha lá bocadinho Ela vota a encher a mão E as costas ao bocadinho Muito obrigado Obrigado Era uma grande salva de palmas para eles Eu vou chamar agora O Samuel Borges O senhor Antônio Resentes E o Gilberto Souza Vamos fazer a desgarrada E a noite está feita Muito obrigado a todos Eu canto de frente a frente Para o Samuel que é mais a frente E eu canto à vossa frente Para o Samuel que é mais a frente Ele vai contar a gente Como passou a sua noite Ele vai contar a gente Como passou a sua noite Passei a noite a chorar Foi uma noite tão rara Passei a noite a suar Foi uma noite tão rara Passa a sua noite a sua noite a sua noite Presente, espada ou clara, Vai-se raiar, ponteiro e olhar. Presente, espada ou clara. Passou pela noite fora, A chorar sozinha calma. Passou pela noite fora, A chorar sozinha calma. Porque dizem que quem não chora, Que quem não chora não mama. Porque dizem que quem não chora, Que quem não chora não mama. E foi uma noite quente, E foi o que ouvi dizer, E foi uma noite quente, E foi o que ouvi dizer, Oh Tiago diz a gente, Que a gente queremos saber, Oh Tiago diz a gente, Que esta gente quer saber, Oh Tiago é quem te estima, Não vês que é um homem mais, Oh Tiago é quem te estima, Não vês que é um homem mais, Olha o que entra por cima, A noite sai e é provas, Olha o que entra por cima, A noite sai e é provas, Comer chocolate cria, Foi uma consolação, Comer chocolate cria, Foi uma consolação, Mas não viram a agonia, Quando se agarrou ao sifão, Mas não viram a agonia, Quando se agarrou ao sifão, O chocolate era o disparate, Tanto que eu queria provar, O chocolate era o disparate, Tanto que eu queria provar, Mal sabia eu que o chocolate, Era para evacuar, Mal sabia eu que o chocolate, Era para evacuar, Calma cabecinha louca, Calma cabecinha louca, Tens que prestar atenção, Calma cabecinha louca, Tens que prestar atenção, Que nunca se põe na boca, Tudo aquilo que eu estou, Que nunca se põe na boca, Tudo aquilo que eu estou, Lindo povo português, Que tem uma almaçã, Lindo povo português, Que tem uma almaçã, Disseram que foi das três, Até às seis da manhã, Disseram que foi das três, Até às seis da manhã, O cantador da terceira, O Tiago ninguém se meta, O cantador da terceira, O Tiago ninguém se meta, Hoje tens a tripa caiteira, Como a pimenta mina greta, Hoje tens a tripa caiteira, Como a pimenta mina greta, Fico com as portas assadas, Ai, tanto que eu me ri, Fico com as portas assadas, Ai, tanto que eu me ri, Como tens as tuas todas cagadas, Eu traí-se-me mais para ti, As tuas todas cagadas, Eu traí-se-me mais para ti. Desculpem-me a linguagem, Há um sentimento que se erra, Desculpem-me a linguagem, Mas este sentimento erra, Isto é que foi uma viagem, Para ter uma noite de merda, Isto é que foi uma viagem, Para ter uma noite de merda, Escuta, oh meu miúdo, O conteúdo que eu trago, Escuta, oh meu miúdo, O conteúdo que eu trago, Se estes comerem tudo, Eu caco para o piago, Se estes comerem tudo, Eu caco para o piago, Samuel, ficas contente, E a cantar à nossa beira, Samuel, ficas contente, E a cantar à nossa beira, Isto vai ser um presente, Para tu levás para a terceira, Isto vai ser um presente, Para tu levás para a terceira, Chega-te para aqui, rapaz, Desvia-te do Gilberto, Chega-te para aqui, rapaz, Desvia-te do Gilberto, Deixa-te ver a parte de trás, Se tens o buraco a ver, Deixa-te ver a parte de trás, Se tens o buraco a ver, Oh Samuel, tu não te gaves, Nem penses que estás tão riquinho, Oh Samuel, não te gaves, Nem aches que estás tão riquinho, Tu não sabias, nem sabes, As colegas são do Paulo Lula, E eu vim da terceira, E eu vim da terceira, Nunca sofri de caganeira, Como sofri aqui na América, Eu nunca sofri de caganeira, Como sofri aqui na América, Chega lá, diz, eu gostei, Foi um prazer chegar cá, Foi um prazer chegar cá, Mas eu nunca me caguei, Como eu caguei lá, Mas eu nunca me caguei, Como eu caguei lá, E é verdade criatura, Tu tens todos os teus sentidos, E é verdade criatura, Tu tens todos os teus sentidos, Não te acostumaste a temperatura, Aqui dos estados olhidos, Não te acostumaste a temperatura, Não te acostumaste a temperatura, Aqui dos estados olhidos, O Tiago te rodeia, E a brincar enganar queria, O Tiago te rodeia, E a brincar enganar queria, Fieste de tripa cheia, Vazir de tripa vazia, E este de tripa cheia, Vazir de tripa vazia, Eu até juro a vocês, Tenho remontos de tal maneira, Eu até juro a vocês, Tenho remontos de tal maneira, Até juro para a próxima vez, Eu te tenho uma caixa inteira, Até juro para a próxima vez, Eu te tenho uma caixa inteira, Foi uma noite do diabo, Foi uma noite cruel, Foi uma noite cruel, Foi uma noite do diabo, Foi uma noite cruel, Mas quem me foi limpar o valor, Foi um cantador, Foi um cantador de São Miguel, Foi um cantador de São Miguel, Mas quem me foi limpar o valor, Foi um cantador de São Miguel, Foi um cantador de São Miguel, A multidão mais braxeira, A multidão mais braxeira, O que chamava noutra altura, A multidão mais braxeira, A gente chamava soltura, Chamam agora caganeia, Chamavam-lhe soltura, E agora é caganeia, Falaste bem Samuel, Aqui na tua poesia, Falaste bem Samuel, E aqui na tua poesia, Ainda bem que foi São Miguel, E que não foi Santa Maria, Ainda bem que foi São Miguel, E que não foi Santa Maria, Tenho pena de ti rapaz, O Tiago te destatou, Tenho pena de ti rapaz, O Tiago te destatou, E que pena eu fui atrás, O Peboila te destatou, Que pena eu fui atrás, O resto que me sobrou, E agora vamos virar, Adeus adeus a Sorianos, E agora vamos virar, Adeus adeus seres humanos, Vocês todos juntos vão dar, Palmas para os veteranos, E vocês todos vão dar, Muitas palmas para os veteranos, E eu acho bem mudar, E eu acho bem mudar, O sentimento se erda, E eu acho bem mudar, O sentimento se erda, Que é para o povo não chamar, Uma desgarrada de merda, Já eu ouvi tanta vez, O cantador da terceira, Que a conversa do português, É sempre desta maneira, Que a conversa do português, É sempre desta maneira, E eu vos quero agradecer, Com carinho e simpatia, E eu vos quero agradecer, Com carinho e simpatia, É sempre um amor e um prazer, Estar na vossa companhia, É sempre um amor e um prazer, Estar na vossa companhia, Desculpaio São Miguel, Que em breve se vai embora, Desculpaio São Miguel, Que em breve vá-se embora, Uma vez para Loé, E para o povo que vem de fora, Um abraço para Loé, E ao povo que vem de fora, Um adeus ao fidel guia, A todos muito obrigado, E a quem fez a cantoria, Esteve tudo do nosso agrado, E a quem nos deu isto a dia, Também o meu obrigado, Fiquem com a Virgem Maria, E Jesus ressuscitado, Vai se acabar a poesia, A deus gente da minha bandeira, Vai se acabar a poesia, A deus gente da minha bandeira, Mil beijos de Santa Maria, Mil beijos de Santa Maria, De São Miguel e da Posseira, Mil beijos de Santa Maria, De São Miguel e da Posseira, E a Deus povo do Salão, A quem eu tenho tanto amor, E a Deus povo do Salão, A quem eu tenho tanto amor, Feliz dia da ressurreição, A Cristo nosso Senhor, Feliz dia da ressurreição, A Cristo nosso Senhor, E agora para terminar, E agora para terminar, Sementes do meu país, E agora para terminar, Sementes do meu país, A todos quero desejar, Uma Páscoa muito feliz, A todos quero desejar, Uma Santa Páscoa feliz, A surge Madeira Continente, Oh gente linda em primeira, A surge Madeira e Continente, Oh gente linda em primeira, Obrigado a toda a gente, E a quem luta pela bandeira, Obrigado a toda a gente, E a quem lutou pela bandeira. Obrigado a todos, Obrigado a todos, Obrigado a todos.